Hoje eu tenho aqui essas duas facas, duas facas de caça, facas de camping, faca esportiva. Vamos falar um pouco sobre elas, facas de facas comerciais que se encontram no comércio de um modo geral, o fabricante é o Xingu, o pessoal conhece já há muito tempo, essa faca aqui, uma faca muito boa, tenho já há bastante tempo, pega excelente, um cabo muito bem feito, cabo é de polímero, sendo que o material é carbono oxidado, tem uma serra aqui apropriada para corda e amarras, corda cinto de segurança, e um fio excelente, tem essa faca aqui, é uma serra aí em cima, para uso geral, descamar peixe, cortar madeira, bambu e ossos também se for o caso. Ela tem uma totalidade aí, 11 polegadas e meia, 290 milímetros, sendo que 6 polegadas e 3 quartos, ou 170 milímetros. Uma guarda bastante pronunciada, que protege bastante, evitando a mão correr para o fio, protegendo bastante quem a utiliza. Um furo para passar um fio, um furo para passar um fiel, uma faca pelo preço dela é muito recomendada. Um ponto negativo é essa bainha aqui, que eu recomendo que se faça uma bainha de couro, uma bainha que esteja à altura dessa lâmina aqui. Uma faca de entrada aí, para quem olha para o mato, precisa de uma lâmina para cortar tudo que aparecer pela frente. Essa é uma faca ideal, pelo preço dela, logo de início ela danificou esse, essa trava do cabo aqui, levando um sapateiro para colocar novamente. Uma faca leve, muito leve, que transmite bastante segurança aí na utilização. Essa irmã dela aqui, também da fabricante Xingu, tem já uma bainha rígida em polímero, né? E a interseção é feita aqui na guarda e na proteção da bainha. É uma faca bem maior, né? E aí que tem as dimensões dela em 13 polegadas e meia, sendo que 8 polegadas e 1 quarto de lâmina, 210 milímetros. Tem uma guarda bastante pronunciada, tipo guarda de baioneta, né? Baioneta militar. Ela é bem robusta, uma pega muito boa, excelente o fio dela também. Tem duas tonalidades aqui na apanhadura, uma apanhadura zingrinado cruzado aqui, com parafusos também. Essa lâmina aqui é carbono. A guarda é de polímero. Nota-se que, pela tração do imã, é até aqui, vem a espiga da lâmina. Ambas são facas fáceis de serem encontradas aí no comércio e o preço bem acessível, né? E dependendo do gosto, as duas tem essa serra aqui, que torna ela com aparência bastante agressiva, ameaçadora. Boa de fio, como a maioria do aço carbono, quando é designado para a confecção de uma lâmina, são bons de fio, né? Muito melhor que o inox. Esse furo aqui, esse é o bronco aqui, né? Ele lembra muito uma faca Commander, salvo engano, que possuía um inserto aqui, na bainha, para ser encaixado, e transformava ela num alicate, numa tesoura, coisa do tipo. Ambas as facas, eu recomendo, para quem está iniciando aí na lida, com certeza vai estar bem servido no quesito de lâmina. Essa daqui, eu recomendo uma confecção de uma bainha, para fechar o ciclo dela, né? Uma vez feito isso com uma bainha de couro, não há motivo para reclamar da faca. E essa aqui, questão do som só, né? Muitas vezes, em ambiente de espera, de aproximação, pode ocasionar aí um desconforto. Que essa aqui, já não, tanto com a bainha apropriada, não proporciona, né? Ambas as facas, são ótimas, né? Então, eu queria mostrar para você isso aqui. Por esse tempo, eu vou gravar mais vídeos de lâminas, facas, canivetes e afins. Tá bom? Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.